Você já ouviu falar em cupins de montículo? Meus amigos, há muitos anos eu frequento a região de Sarapuí, no interior do estado de São Paulo, e sempre tive curiosidade de pesquisar a respeito daqueles estranhos cupinzeiros que a gente vê em grande quantidade nos terrenos de algumas fazendas. E fui pesquisando em alguns sites que eu descobri o quanto interessante e complexo é o que existe por dentro desses enormes ninhos que podem medir desde 60 centímetros até 2 metros de altura ou mais. Por todo o mundo, existem mais de 3 mil espécies de cupins e pelo menos 300 delas vivem aqui no Brasil. O cupim que habita esse tipo de ninho se chama Cornitermis cumulans. Já na África, existem uns cupins de espécie macrotermis. Eles são capazes de construir edificações que chegam até 8 metros de altura e podem abrigar até 2 milhões de integrantes. Se você já viu um cupinzeiro desses de perto, deve ter notado o quanto a estrutura é forte e bem vedada, não é? Essas paredes são extremamente sólidas e capazes de resistir a todo tipo de tempestades, vendavais e até incêndios. No entanto, não estão livres aí da invasão permanente de predadores como cobras, ratos e o famoso tamanduá-bandeira. Por outro lado, esses ninhos também servem de abrigo para diversos outros invertebrados, como formigas, besouros e aranhas. Os responsáveis por essas construções são os pequenos cupins operários. Eles utilizam partículas do solo, como terra e areia, e misturam com a sua própria saliva e excrementos para formar uma substância tão dura quanto um tijolo e capaz de resistir por cerca de 80 anos. Internamente, esses ninhos contam com diversos andares, tanto para cima quanto para baixo da terra. Para você ter uma ideia, 25% do tamanho total de um cupinzeiro pode ser subterrâneo. Entre os andares existem túneis que dão acesso a inúmeras câmaras de vários tipos, cada uma com uma função especial. berçários, onde as larvas eclodem e são nutridas, depósitos especiais, onde fungos são cultivados para alimentar a colônia, e por fim, uma câmara real, onde a rainha vive colocando vários milhares de ovos para assegurar a continuidade da espécie. Cada colônia de cupins é dividida em castas, onde os grupos de indivíduos têm características e funções diferentes. O casal real é o par fundador da colônia. São indivíduos sexuados cuja função é só reprodutiva. Eles podem viver de 15 a 20 anos e ficam o tempo todo lá na câmara real, copulando de tempos em tempos para multiplicar a população da colônia. A rainha produz diariamente cerca de 80 mil ovos que geram em sua maioria cupins soldados ou operários. Esses cupins são estéreis e têm tamanhos e funções diferentes. Os soldados têm cabeças e mandíbulas enormes e são encarregados de proteger e defender a colônia. Já os operários são menores, mas formam um grupo mais numeroso. São eles que trabalham na construção e na manutenção da colônia, na coleta, transporte e armazenamento dos alimentos, e ainda na alimentação da rainha e na retirada dos seus ovos. Todos os anos, os cupinzeiros adultos liberam uma grande quantidade de cupins alados que são aptos à reprodução. São aqueles que a gente chama popularmente de siris-siris ou aleluias. É comum encontrarmos esses cupins voadores em determinadas épocas do ano, geralmente após um longo período de chuvas. Depois da revoada, machos e fêmeas aos pares escavam no solo uma pequena câmara na qual copulam e dão origem a uma nova colônia. Tempos depois, conforme a colônia vai crescendo, a rainha vai tendo um crescimento desproporcional do abdômen. É um fenômeno conhecido por visogastria, que consiste na expansão dos seus ovários e acúmulo de gordura. Isso faz com que a soberana fique num tamanho até 10 vezes maior que os demais indivíduos, chegando a cerca de 4 centímetros, ou seja, bem diferente do rei, que tem apenas alguns milímetros. Os trabalhos de alimentação da rainha, bem como a retirada dos seus ovos, são todos feitos pelos cupins operários. Os cupinzeiros, além de serem muito fortes, também são construídos de maneira a proporcionar um clima interno essencial para a sobrevivência dos seus habitantes. Temperatura, umidade e ventilação são precisamente regulados. O ar no interior do ninho é aquecido pela atividade metabólica dos cupins e fungos e permanece a uma temperatura constante de cerca de 30 graus. Aqui no Brasil, esses ninhos têm diferentes nomes populares, dependendo da região. Além de simplesmente cupinzeiro, eles também são conhecidos por aterroada, bagabaga, cupim-cupineiro, itacuru, itacurubá, itapecuim, itapicuim, morro de muxem, murundu, surugê, tacuru, tacuri, tacuru, tapecuim, tapicuém, termiteiro, terroada, toroada e tucuri. E na sua região, como é que eles são chamados, hein? Conta pra mim aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar essa curiosidade com seus amigos, deixa um joinha aí, tá bom? E se você gostou, me segue pra acompanhar outros vídeos bacanas que vão surgindo por aqui. Pessoal, um baita abração, saúde e sucesso sempre!